E de repente essa barrinha que não para de piscar é quem mais sabe sobre você. É quem sabe todas as coisas que você não tem coragem de publicar pra todo mundo ver. Porque essa pergunta tá errada, não tá não? Não devia ser o que você está pensando. Seria mais honesto que você quer que as pessoas vejam o que você está pensando. Gostei, mas olha só. Amiga! Tá ligado que a primeira vez é uma merda, viu? Juliana! Vem! Vem pra fora! Por que o mundo não vai esperar não? Eu não vou pra você colocar. Apoiar. Apoiar. Ver suco. Vem pirar. Vá pirar. O sonho é gerar o sonho. Como querer. Tentanear. O que há de bom. Vem! Vem! A CIDADE NO BRASIL